Você pensou que aqui em Israel era só judeu e muçulmano que morava? A gente vai conhecer hoje um monastério aqui em Haifa, no norte de Israel. Fica comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, moro em Israel com a minha família desde 2018. E aqui no canal eu sempre trago diferenças culturais, curiosidades sobre o país. E hoje eu vou mostrar para você um monastério aqui em Israel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar teu like. Teu like ajuda muito o canal a ganhar relevância e a gente subir em recomendações aqui no YouTube e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Aqui atrás de mim está o monastério Estela Mares, aqui em Haifa, no norte de Israel. E a gente vai conhecer exatamente esse monastério por dentro. Fica comigo, não esquece de dar o teu like. Estamos no Monte Carmelo, em Haifa, no norte de Israel. E a história desse lugar está intimamente ligada ao profeta Elias, que viveu no século IX, antes da Era Comum. Segundo a tradição cristã, foi aos pés do Monte Carmelo, na cidade portuária de Haifa, que o profeta Elias lutou contra os profetas de Baal e se refugiou em cavernas de uma encosta com o nome Estrela do Mar. O local, considerado sagrado pelos cristãos, hoje é sede do Mosteiro Estela Mares, onde funciona a sede mundial dos cristãos carmelitas. Nesse local, onde foram construídos igrejas e mosteiros em memória de Elias, nasceu a Ordem dos Carmelitas. Fundada entre os séculos XII e XIII, a Ordem dos Carmelitas tentou várias vezes se estabelecer aqui, um local que era constantemente disputado entre povos e religiões. Somente em 1836, o atual mosteiro conseguiu se fixar definitivamente no Monte Carmelo. Entre 1827 e 1836, sobre uma gruta do lado norte do monte, onde acredita-se que o profeta Elias tenha ficado, foi construído o atual mosteiro e santuário Estela Mares. A gente vai entrar agora no monastério e, em sinal de respeito, a gente vai fazer silêncio absoluto. Vamos entrar. A gente vai entrar. Entrando na igreja, o espaço é octogonal e o que chama mais atenção é aquela cúpula ali em cima, decorada com cenas de Elias e de outros profetas, a Sagrada Família e os evangelistas e também alguns santos carmelitas. Essas pinturas foram feitas em 1928. Também é dessa época todo o revestimento em mármore, que foi terminado em 1931. O ponto central é o presbitério. Por trás do altar, num nicho, encontramos uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. E por debaixo, a gruta, onde, segundo a tradição, habitou Elias. É um espaço de aproximadamente 3 por 5, separado do altar por duas colunas de pórfiro, uma rocha vulcânica antiga. No fundo da gruta, há um altar e também uma imagem do profeta Elias. No fundo da gruta, há um altar. No fundo da gruta, há um altar. Amém. 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 Amém.